Um mês sem poder tocar e cantar ou um ano sem poder surfar? Pergunta, com certeza, a pergunta mais difícil. Oi, Vitor. Meu nome é Camille, meu UFC é VitorPlayMG. E minha pergunta é, quais são as coisas que você mais gosta de fazer, além de cantar? Beijo. Ah, as coisas que eu mais gosto de fazer, além de cantar, com certeza uma delas é surfar. É, meu Deus, isso aí é a coisa que eu mais amo. Até tô aqui na fissura, porque faz tempo que eu não surfo. Eu gosto muito de ficar com a minha família, com o meu cachorro. Eu amo estar perto da minha família, perto da minha mãe, do meu pai, do meu cachorro, do meu irmão. O que mais que eu gosto de fazer? Cara, amo jogar futebol, amo estar com meus amigos. Isso é uma coisa que, sim, é inevitável. Sempre que eu tô de boa, que não tem show, que eu não preciso estar nesse compromisso de estar tocando, de estar me cuidando. Eu tô sempre com meus amigos, com a minha família. Às vezes até tocando mesmo, de novo, escrevendo alguma coisa nova, mas sem compromisso, sabe? Vitor, a pergunta que eu tenho pra te fazer é como tu lida com o carinho dos teus fãs e como tu conhece todos eles. Beijo. Cara, é muito engraçado, porque todo lugar que eu vou, assim, por exemplo, rádio, entrevista, sempre perguntam. Cara, como é que tu sabe o nome de todos os teus fãs? Todo mundo que fala aqui, pô, tu sabe a maioria, né? E, cara, é porque eu tô sempre, eu tô diariamente, sou eu mesmo que mexo nas minhas redes sociais, sou eu mesmo que vejo os comentários de vocês, sou eu mesmo que falo com vocês. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o que eu e minha equipe, o que a gente valoriza mesmo é a verdade, tem que ser de verdade. Então, isso não é nada mais, nada menos que verdade. Eu estar perto dos meus fãs, eu saber quem eles são, eu abraçar cada um deles e dizer o nome, e agradecer por tudo que eles fazem por mim. E eu sou muito grato a eles, porque eles são minha fonte de combustível, até escrevi no Twitter agora há pouco. São minha fonte de energia maior pra seguir em frente, pra viver, pra ser feliz. Toda noite eu rezo por cada um deles, agradeço a tudo isso que eles me trazem, a toda essa energia positiva, a todo carinho, que é uma coisa que, assim, realmente eu nunca, quando era moleque, não imaginava que ia ser assim, ia ser uma troca tão forte, tão verdadeira, sabe? Muito obrigado, e faço questão de saber o nome de vocês, de dar um abraço em vocês e estar sempre perto de vocês. Se às vezes eu não sei um ou outro, é porque é bastante gente, mas eu sempre tento lembrar de todo mundo. Oi, Vitor, aqui é a Nath, do Arroba Seu Farol no Twitter, e eu tô aqui pra te fazer uma perguntinha. O que você prefere? Ficar um mês sem poder tocar e cantar, ou um ano sem poder surfar? Responde essa pra gente. Beijão! Um mês sem poder tocar e cantar, ou um ano sem poder surfar? Pergunta, com certeza, a pergunta mais difícil. Mas eu acho que eu ficaria um mês, assim, me segurando de tocar, e viajando, pegando onda, tudo, escrevendo, daí eu ia escrever muita coisa, ia vir muita inspiração, e depois daquele um mês de retiro, digamos assim, de diversão, eu ia voltar e botar tudo que eu precisava ali no violão, nas canções, e ia buscar esse tempo que eu fiquei sem tocar, nesse um mês que eu fiquei sem tocar. Porque eu acho que um ano sem surfar, olha, eu ia ser um cara muito triste, cara. É uma coisa que me traz muita energia boa, muita coisa boa, assim. O surf faz muita parte da minha vida, e da minha filosofia de vida, né? Então tá aí, ó. Oi, aqui é Giovana, meu senhor é o Victor Klein, UnderlineVC. Victor, eu queria saber se tu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, o que tu mudaria? Olha, se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, a verdade é que eu não mudaria nada, cara. Sou muito grato à vida que eu tenho, à vida que meus pais me deram, às pessoas que eu conheci, as coisas boas e as coisas ruins, porque eu acredito que a gente não... A gente não vive só de coisas boas, né? A gente não vive só de beleza, de um mar de rosas. E as coisas, teoricamente, ruins, ou melhor, eu costumo chamar de desafios, os desafios fazem a gente crescer. Porque, cara, eu não mudaria nada, sou um cara extremamente grato à vida que eu tenho, grato às pessoas que têm ao meu redor, grato aos meus fãs, grato à minha família, meus amigos. E, sem palavras, a vida é bela, a vida é bela pra todo mundo, é só a gente parar pra enxergar com os olhos do bem, olhos bons, que tudo dá certo no fim. E se acontecer alguma coisinha errada, faz parte, é só um desvio de rota, no final tu vai chegar no teu caminho, pode ter certeza disso. Cara, eu acho que o meu maior sonho é poder estar cada vez mais perto das pessoas, pra passar minha mensagem, pra poder fazer meu sonho. Eu amo de verdade tocar, poder falar no palco, poder estar sentindo a energia da galera, ter aquela troca. Então, eu acho que o meu sonho é poder atingir cada vez mais pessoas. Esse é meu sonho, é cada vez mais estar perto de vocês, estar podendo dar um abraço, estar podendo passar minha mensagem, podendo fazer meu som e podendo ter essa troca de energia e sempre a favor do bem, a favor do bem das pessoas, né? E acho que o meu maior medo é... Sei lá, eu sou um cara que não paro muito pra pensar nos medos, né? Eu, sei lá, vou vivendo um dia de cada vez, mas acho que o meu maior medo é perder tudo isso, perder essa conexão família, sabe? Essa coisa que eu tenho com meus fãs e com a minha própria família. Eu acho que ninguém é feliz sozinho, todo mundo tem que ter, né, o seu combustível pra continuar vivendo. Então, eu sou muito grato por vocês, por ter meus fãs, por ter minha família, por ter meus amigos. E eu acho que o meu maior medo é perder um dia tudo isso, sei lá, eu... Então, é... é isso. Meu sonho e meu medo. Oi, Vitor, aqui é o Jeff, do Conexão Clay. E eu queria saber se você já passou por algum perrengue, assim, em show, em aeroporto, que foi muito engraçado e que você, sempre quando lembra da risada, contem pra gente. Cara, o maior perrengue que eu passei, na verdade, eu lembro de vários, porque na vida do músico, o cara tem muito perrengue, cara. Tá sempre na estrada, sempre dá alguma coisa errada, sempre, sempre. Eu tenho uma vez que dá certo, mas é história pra contar. Eu lembro uma vez, lá no início, que eu fui participar de um show do Armando, eu fui com os brother meu, então, tipo, era um festival, tinha várias bandas. E aí eu participei, e eu lembro que foi um animal a participação, a galera começou a pedir mais um, mais um, eu toquei outra música com o Armando, outra música minha. E aí ia tocar outras bandas que eu também era mega fã, assim, eu falei, ah, vou ficar e vou deixar a vã da equipe, da galera ir embora e vou ficar aí, e vou embora com os brother meu aqui depois. No outro lado era um aeroporto, ele tinha deixado o carro estacionado nesse aeroporto ali no estacionamento. E a gente foi a pé de boa, cara, achando que não ia dar nada. Cara, de repente, eu cheguei no aeroporto, eu lembro que era mina descendo a escada rolante ao contrário, era a cara, eu... Quando uma viu, começou a vir várias atrás, e meus brother, cara, corre, 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 corre. E começou uma loucura, eu nunca tinha visto, parecia um pandemônio, a galera vindo atrás pra tirar foto. Mas eu lembro certinho da cena da escada rolante, eu subi numa escada rolante normal, e uma menina tentando descer, então ela ficava correndo no mesmo lugar, assim, cara, ah, eu tiro uma foto, bizarro, cara. Outra vez que eu lembro também, um perrengue muito louco, foi que eu fui tocar em Bariloche com a banda, e, cara, a gente teve que fazer uma escada, eu lembro que a gente ficou no aeroporto 12 horas, velho. Eu já não aguentava mais, eu já tinha tido todas as sensações do mundo, eu fiquei triste, fiquei feliz, fiquei idiota, dei risada de tudo, mas, cara, 12 horas não acabava nunca, velho, nunca chegava o voo. Oi, eu sou a Júlia do VK Portal, e eu queria saber se você já fez alguma loucura por algum ídolo seu. E se você não fez, se você faria e por quem? Um beijo. Cara, eu nunca fiz nenhuma loucura, assim, por nenhum ídolo meu, porque, na verdade, tipo, a banda que eu sou muito fã, que é o Oasis. É, os caras, depois que eu fiz 18 anos, os caras já acabaram a banda, então, tipo, era uma loucura. Mas eu sou muito fã deles e, sei lá, cara, se a banda voltasse ativa e eles se encontrassem de novo, eu ia dar um jeito de ir no show dos caras. Eu ia querer estar lá na frente do palco cantando todas as músicas, assim, porque é uma banda que realmente mudou a minha forma de pensar musicalmente, de cantar, de me expressar, de... sei lá, me ensinaram muita coisa sem eu conhecer, sem ter visto os caras de verdade, né? Então, eu fico imaginando, se eu visse um show dos caras de verdade, ia estar muito feliz, ia fazer o que for preciso, ia fazer questão de chegar pros caras e falar, velho, eu sou muito fã de vocês mesmo. De invadir o estádio, ia dar um jeito, sei lá, de invadir o estádio. Então, cara, tipo, eu tenho que ver o show desses caras antes de morrer, sério. É só isso, eu sou muito fã deles. Oiê, eu sou a Ana do Arroba Tular da SPC. E eu queria saber, Vitor, como você se sente, sabendo que a tua música mudou muitas vidas, assim como o Farol mudou a minha? Beijo! É, esse lance da música que muda vidas é uma coisa que eu levo muito em conta, porque eu acredito que nossa missão aqui é muito maior do que isso, do que só fazer um som, né? E Farol, principalmente, falando de Farol, é uma música que, pra mim, é uma música que muda muito a minha forma de pensar, a minha forma de ser. Sempre que eu escuto ela, é uma sensação, uma emoção muito grande. Encontre o seu Farol E você é o meu A gente tá aqui pra fazer muito mais, pra ser muito mais e pra transformar as pessoas em muito mais. Então, sempre que tu puder e sempre que eu puder podendo passar uma mensagem positiva, podendo mudar, podendo trazer o sorriso pra alguém, eu acho que isso é o que vai fazer a nossa vida ser melhor, sabe? E se cada um de nós pensar assim, tudo vai ser melhor. E me sinto muito feliz, cara, de receber a mensagem sabendo que isso vem sendo alcançado, que esse objetivo vem sendo alcançado. Porque é isso, não tem muito o que dizer. Porque é isso, esse é o objetivo. E esse vai ser pra sempre o meu objetivo. Fala, galera! Aqui é o Vitor Clay. Quero agradecer a todo mundo que mandou essas perguntas lindas aí. Espero que tenham gostado. Espero vocês em outubro no Festival Team, beleza? Combinado. Obrigado pelo carinho, obrigado por fazerem parte do meu coração. Obrigado por sempre estarem comigo e eu sempre vou estar com vocês, beleza? Um beijo. E mais uma vez, tudo de bom pra vocês. Tudo de melhor sempre. Se cuidem!